Eita meu povo, é babado hein, ainda na casa da pastora, veja só o que aconteceu Camilinha e o Miguel iniciou uma nova brincadeira e olha só, parece que a Cat tá dando em cima do Miguel também viu E o Ítalo tá chocado com tudo isso, e veja só a reação da Camilinha É babado meu povo essa turma, o que é que vocês acham disso tudo? Acha que isso tá certo? Comenta aí bastante E é isso meu povo, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário Não esqueça de se inscrever e tivocinho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito Do nada invadir uma piscina na pastora, ó, de roupa, vamos no carro moeado Casal ali não se desgruda Um sobrevivente ali, o resto subiu lá pra cima com a pastora pra mostrar uma parte lá de cima de oração dela E o olho continua ali no celular, que não sai Ei, olho! Dá um oi! Cadê tu? Aonde? Ali do catrinho dele, que ele amou a rede E nós estamos aqui Você tá contendo só nós duas, e o resto nós estamos carregados Deixa melhor o povo Vamos ficar só nós duas juntos Vamos dar um mergulho Vamos! Aquele bem fundo Aquele bem fundo Bora! Um Um Dois Dois Três Quatro, cinco E? Já! Vamos! De novo De novo? De novo e vamos? Um Dois Três Sim, vamos Sim, vamos Já! Troca no meu pão É o que? Ô Renata, vamos com a pastora Não, vamos embora Vamos embora, eu vou tomar banho Um Um Dois Dois Três Quatro E? Cinco Bora, mulherzinha E? E já! Bozinha da favela Soca no meu pão Um Dois Dois Três E? Já! Bozinha da favela Soca no meu pão Um Dois Dois Três E? Já! Um Dois Três E? É moleque Não é mergulhar Porque ele tá mentindo, hein? Bora agora Diga assim, ó Meus carregados Meus carregados Mamãe vai soltar o celular Vai soltar o celular Pra tomar banho comigo É pra tomar banho comigo Mergulhar comigo Mergulhar comigo Dá atenção a eu Só dá atenção o celular não Vê? Só a eu Pronto Dando um beijo pra eles Só agradeço uma hora dessa Já me traiu Camila já me traiu Meu Deus Camila já vem em cima de um dia A gente namorando E quem? E quem? Dando Não Viu? Miguel no carnaval Não tô de sol Uma menina Lá em Cajazeiras Camila no carnaval Dê se o melhor é uma menina Lá em Cajazeiras Deixa eu ver Miguel curte o vídeo de alguma menina Quando ela tá trabalhando no vídeo de algum menina Eu não sei o que é uma menina Eu não sei o que é uma menina Eu não sei o que é uma menina Ela não é porra de Deus A brincadeira aqui Miguel Tá tudo errado na brincadeira Tá aí Miguel Quis ficar com algum menino Estando comigo? Quem não quis ficar com alguém Estando comigo? Eu não Tá vendo isso? Deixa eu ver Miguel conversou sobre outras meninas Com os meninos Eu não aceito Eu não aceito As meninas começam a sobre outras meninas Carnaval lá em Cajazeiras As meninas Bem específicas Deixa ela Fica na sua Eu não se prometo muito na minha vida Tá olhando pra alguém Quando eu não tô por perto? O que é esse jogo que tá contra mim? Miguel fica olhando Pra As meninas Quando eu não tô por perto Quando elas estão dançando Não, quando elas estão dançando Eu não fico olhando pra menina dançando Essa brincadeira dá contra tu, viu, mulher? Eu vou fazer mal o quê? Deixa eu ver Miguel tá me escondendo alguma coisa? Não Camila tá me escondendo alguma coisa? Miguel Conversa com Com a ex dele Camila conversa com Algum ex dela Deixa eu perguntar outro Camila Camila vive olhando a vida de algum ex dela Miguel vive olhando a vida da ex dele Vive sim Então também vive Vive sim Você vive Você vive Você vive Você vive Você vive Você vive Ah, pois é Vamos montar outra coisa aí Miguel Segue Ainda é ex dele É meio óbvio que não Segue Você segue Para de seguir Se eu olhar e você estiver seguindo Pode olhar Vai lá duas Seguindo Vai, Miguel Pergunta pra terminar Deixa eu ver Camila já pensou em terminar comigo Pra ficar com outras pessoas? Viu? Miguel já pensou em terminar comigo Pra ficar com outras pessoas? Pelo amor de Deus Não tô com mais nada NÃO 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 Tá muito bom Não Só foi de segunda NÃO Agora né Minha família Briga Peraí Miguel me ama O deseito bem é melhor Porque Não Tira da vista aí Vai Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ó meu filho Deixa eu ver um negócio O que foi? Vai ficar Coisando mesmo o joguinho Caiu o que tu me traiu No joguinho E aí? Eita Ah, pela E aí? E aí o que? E aí o que? E aí o que? É Então pronto Miguel tá satisfeito Miguel tá satisfeito Tando comigo Se eu não estivesse Eu não tava, né Camila? Camila tá satisfeito Tando comigo Miguel tá combinando isso aí Com os amigos dele Essa semana E ele não ia me avisar Tava assim Que eu peguei com o pessoal Na cabeça Não sei Por que? Não vou Falar pra uma amiga assim Não, não vou não Não vou Porque eu namoro Ou não vou porque minha namorada não deixa É isso aí mesmo Meu amor Dependendo Na hora que você aceitou Na hora que você decidiu pedir Eu ir namoro Você tinha que colocar na sua cabeça Que você ia ficar em casa pra sempre Você não ia sair Você ia ter uma segunda mãe Entendeu? Então é isso meu amor Você tem que colocar na sua cabeça Que é isso na sua vida agora Ou você namora Ou você vai querer ficar saindo Quer ficar solteiro e ficar saindo? Tô de boa Não, você não respondeu a minha pergunta Tô de boa Não Miguel quer ficar solteiro? Não Quer assim O que ele falou agora? Miguel aguenta não Ah, acho que você quer ficar solteira Eu sou brincadeira Eu sou brincadeira Não, eu não quero Eu sou brincadeira Eu não quero Miguel quer ficar solteiro De novo, é uma pergunta Deixa eu perguntar Miguel quer ficar solteiro Pra sair com os amigos dele Eu sou brincadeira Na ponta da língua Não tá respeitando a namorada dele Tá vendo a namorada que tem Pois é Tu respeito? Eu respeito Vamos pôr essas brincadeiras Pra não dar B-O-D-R Não Pior não Você Olha que tem um negocinho Da sua reza aí Era pra ser um banho de piscina Em paz Mas nunca é Nada que eu vou fazer Em paz Peça a sua mãe Pra ter uma revelação Pra você trair você Peça a sua mãe Pra ter uma revelação Pra você trair você Pastora É que eu não vou misturar as coisas não Camila Deixa eu perguntar a senhora Depois a senhora reze Peça uma revelação pra Deus Pra saber se eu trair ele Porque ele tá na cabeça Ele me traiu Ele me traiu Tô na cabeça não Você que tá insistindo Não, amor Não, você tá Eu tô insistindo O negócio da sua reza Que eu sei que você Eu vou fazer uma oração Pelos dois Por quê? Os dois, né? Os dois Preciso da oração não? Vou voltar pro meu banho de piscina É o quê, Miguel? Todo mundo precisa Como é a história Ah, é verdade Todo mundo precisa, meu Falei errado, falei errado Falei errado Vou voltar pro meu mergulho Que é o melhor que eu faço Deixei minha roupa estendendo aqui, ó E vou com esse roupão Que me emprestaram Do Big Brother Brasil Olha, a paixão Eu tenho cada uma, viu? Tô indo embora Já dá pra enriar o povo Que já é tarde Olha a hora que eu não sair da casa do povo Isso é a hora de sair da casa do povo Não é? Bora, sim Bora, minhas cria E tudo uma conversa boa Se eu não chamo Ninguém vai embora, não Bora, minha linda e meu lindo Tu vê essa foto que ele postou Nos status do WhatsApp Sabia que ele tava escondendo uma coisa E eu não estava errada Minha intuição não falha Sabe o que foi que ele postou? Uma foto que ele postou na blusa assim Mostrando só as entradas Olha E sabe quem respondeu? Tchau, Miguel Ela não respondeu Por que tu não dá o jeito na tua filha? Porque se fosse eu respondendo o status de macho Tu já tinha brigado comigo E ela tem que ir há 15 anos Eu com 15 anos não fazia isso não, viu? Comentou o que, hein? Eu disse, quer isso, Miguel? Mas eu ia mostrar ela? Eu disse, o que é isso? Aí depois eu coloquei uma bolsa Esse menino era crédito Não, não é possível Tu comentou sem maldade, Katelyn? Não, sem maldade Eu juro que foi Que ela me comentou a foto de Miguel no status Sabe, ele acabou assim, ó Ela disse que foi sem maldade Ela disse que no começo que a câmera estava conversando com ele Ela já estava curtindo a sua do menino Não, ela não estava conversando, não Mentira, eu deixo de abrir a foto de Miguel Ela ainda ia chegar Eu não quero, vim cá, só Eu gosto de... Olha o recado Vamos embora É, não, Igor, não Estamos em casa já E olha o cheiro de quem eu recebo Cadê tu, Chloe? Olha o cheiro de quem eu recebo, ó É muito cheiro É muito cheiro, muito cheiro É muito cheiro, é muito cheiro É muito cheiro com você, bom Meu gatão Ai, meu gatão Ótimo Chloe? Você está pensando no dinheiro, ela Está afastada no euro E meu peitão? Cadê o meu peitão? Cadê o meu peitão? Cadê? Cadê o meu peitão? Cadê o meu peitão? Se vai ver aqui, meu peitão Ó, beijo até agora Beijo, beijo, beijo Chegamos em casa Eu vou dormir Por agora Bobou 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 Cadê o meu peitão? Cadê? Cadê? Esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixe seu like Aqui O que eu vou dormir? É muito... É muita coisa